Música E nesse bloco vamos matar as saudades daquela expointer tradicional. Vamos rever outros temas que foram destaque na edição do ano passado. Em 2019 a Emater apresentou diferentes variedades de frutas e olerículas produzidas aqui no estado. Confira. Conectando agricultores e consumidores. Esse é o tema da Emater na 42ª Expo Inter. E aqui no espaço da fruticultura é isso que está sendo apresentado. A produção gaúcha de frutas, frutas da região que estão sendo produzidas justamente para o consumidor conhecer o que está sendo produzido aqui na região, né José Osmar? Sim, e o que nós vemos é que a grande parcial dos consumidores não tem uma ideia muito clara de quanto se produz de frutas aqui no nosso estado. Um exemplo é a banana, que o litoral norte tem uma produção bastante expressiva, são mais de 3 mil famílias que se envolvem na produção de banana. E nós temos de cada 3 quilos de banana que o gaúcho consome, 1 quilo de banana é produção local. E aqui a gente tem os tipos de variedades de bananas produzidas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul produz em grande parcela banana prata, os tipos prata, né? 20% delas são bananas tipo chamada também de paulista ou caturra. Mas assim, a grande parcela é banana prata e quase que toda ela é concentrada no litoral norte. Embora nós temos ainda outras regiões com uma parte da produção. E quais são as variedades que estão sendo apresentadas aqui? Aqui nós temos as bananas prata, nós temos banana maçã e banana caturra. O que chama atenção é um dos cachos que tem 60 quilos e é uma banana caturra. José Osmar, agora tem se falado muito sobre um fungo de solo que pode atingir, que está atingindo os bananais. Qual é a situação desse problema aqui no estado? O fungo que produz o mal do Panamá, ele existe já há bastante tempo aqui na região, né? E nós aprendemos a conviver com um manejo adequado e para minimizar danos, né? E ainda assim nós temos a pesquisa que trabalha fortemente nesse aspecto tentando minimizar ou eliminar o problema, né? E assim, aquelas notícias que a gente ouve de que não vai ter mais banana no mundo, assim por diante, é um certo exagero. É um problema que nós temos e que com a pesquisa e com o manejo adequado da agricultura se tem minimizado o problema. Outras frutas que se destacam na produção do Rio Grande do Sul é o abacaxi e a melancia. Luiz, quais as tecnologias de produção que estão sendo apresentadas aqui dessas frutas? Bom, no intuito, então, sempre de mostrar ao consumidor gaúcho aquilo que é feito no rural, na produção rural do nosso estado, hoje nós estamos trazendo também aqui destaque, então, o abacaxi de terra de areia, já muito famoso, né? E o pessoal está acostumado a vê-lo principalmente no verão, mas a gente mostra aqui, então, que ele é possível ser adquirido ao longo do ano. O produtor tem tecnologia hoje de atender toda a sazonalidade de produção durante todo o período do ano, abacaxi. Então, às vezes o agricultor não sabe disso, aliás, o consumidor não sabe disso e nós estamos apresentando aqui, sempre dando importância a isso. Tem todo um cuidado da região de terra de areia sobre isso, então, buscando certificação local para que o consumidor realmente saiba a origem dessa fruta que hoje está no mercado. Outra situação, a melancia. Poucos sabem que o Rio Grande do Sul é um destaque de produção de melancia no Brasil. São 14 mil hectares, gera muita economia para o estado. E uma das técnicas que, às vezes, o agricultor está usando lá e as pessoas ficam se perguntando, porque vem da beira da estrada, é a mini estufa, a barraquinha que é chamada. Então, o produtor tem todo um cuidado, como a gente pode ver aqui, de colocar, então, mudas na lavoura com uma proteção plástica a fim de que o frio dessa época não atinja as mudas. Mas, com isso, ele antecipa, ganha mais preço e entra no mercado com a nossa qualidade gaúcha antes. Isso remunera muito mais o agricultor e atende o mercado, quando está ainda no início do verão, já ávido para comer uma melancia. A produção de verduras e hortaliças está sendo apresentada aqui no espaço da Olhericultura, na Casa da Emater, na Expo Inter. Luiz Bom, extensionista da Emater. Quais são os principais temas que estão sendo apresentados aqui nesse espaço? Nós temos três temas principais aqui que nos dão diretrizes de ação. O primeiro é a produção com tecnologia das novas tendências, produção comercial. Temos também a ideia aqui de apresentar para consumidores e pequenos produtores produção de autoprodução, para a sua produção caseira. Por exemplo, as pessoas que hoje tendem a fazer produção de hortaliças nas suas casas, mesmo urbanas. E também a questão da aproximação com o consumidor, apresentando nesse ano um enfoque especial em relação à batata doce. Apresentando para eles que vai além da batata branca, ou roxa, ou amarela, ou abóbora, assim o nome das variedades. Tendendo também, em relação à nova situação hoje, da rastreabilidade ligada às frutas e verduras. Também tem as diferentes variedades da alface que estão sendo apresentadas aqui. Exatamente. Dentro da questão do produtor já profissional, nós estamos apresentando um apelo já antigo dos produtores aqui da região metropolitana, que é a questão da tolerância ao calor para a produção de hortaliças. Em especial esse ano, nós estamos apresentando três variedades de alface, produzidas, desenvolvidas, melhor falando, pela Embrapa e pela Ipagre. Então, o produtor vai poder conhecer e depois o trabalho após Expo Inter, produzir unidades de observação nas suas proximidades, nas suas comunidades, junto com os colegas da Emater, para ver o desempenho, desempenho comercial, desempenho de produtividade. Além disso, nós sempre estaremos trazendo novas tendências, tecnologias, como telas de reflexão de luz, redução de temperaturas, sistemas de irrigação, sistemas de substrato. Hoje, uma tendência é produção em bancadas. Então, a gente sempre vai deixar claro para os agricultores quais são os princípios disso. O que ele deve observar? Onde estão os meios para conseguir fazer essa produção, que hoje força o agricultor a repensar a sua forma de produção. Inclusive, a gente tem depoimentos de pesquisadores e distribuidores sobre essas novas variedades da alface. A Embrapa Hortaliças lançou recentemente novas variedades de alface crespa verde, que gostaríamos de destacar, que seria a BRS Mediterrânea e a BRS Lila. Cada uma dessas, elas têm as suas próprias características. A BRS Mediterrânea, ela possui resistência à fusariose, que é um importante patógeno de solo, e também ao nematóide das galhas, que também sobrevive no ambiente do solo. Além disso, ela possui uma característica muito interessante, que é a precocidade na hora de colheita. Isso faz com que o agricultor, ele possa aproveitar melhor a área dele, dado um período de tempo. Além disso, ela tem como característica interessante a tolerância a altas temperaturas. Por outro lado, a BRS Leila, ela também tem características de resistência à fusariose, e devido ao pote da planta dela e ao ciclo, nós recomendamos o cultivo em hidroponia. Ela também possui uma outra característica bem interessante, que é um crescimento vegetativo moderado, fazendo com que ela possua resistência a altas temperaturas, que são típicas em verões da região sul do país. A Mediterrânea possui uma arquitetura ereta, ou seja, não segue o segmento das alfaces que se aproximam do solo. Então, quanto mais ereta, menos doenças de folha. Do plantio até a colheita, em torno de 28 dias, extremamente precoces. Em média, 8 dias de precocidade. O que significa isso para o produtor? Bom, se eu tiro a alface 8 dias antes, é muito provável que eu vou ter muito mais ciclos durante o ano, ciclos de produção durante o ano. Então, nós já falamos da arquitetura da planta mais ereta, da precocidade em torno de 8 dias e do não penduamento sob altas temperaturas. Uma outra coisa bastante interessante, o produtor às vezes se depara com preços de mercado. Se o preço de mercado estiver baixo ou não condizente na relação custo-benefício que o produtor busca alcançar, ele pode deixar essas alfaces no canteiro por 8 a 10 dias. O que acontece? Normalmente, as outras alfaces de características mais antigas amarga. Amarga, tem um amargor quando passa do ponto de colheita. As alfaces com genótipo, com germoplasma embrapa, elas não amargam após o ponto de colheita. Isso é muito interessante, é um handicap a mais para o produtor. Outro destaque que está sendo apresentado aqui no espaço da oleiricultura é o cultivo em bancada, que evita um problema antigo do produtor, né, Luiz, que é o problema de dor nas costas. Pois então, a questão da produção em bancadas traz essa redução da penosidade ao agricultor, ao trabalhador rural, mostrando uma nova tendência, uma forte tendência que já está no campo aqui, né, os produtores produzindo hortaliças em bancadas na sua altura, sem forçar então a questão ergonométrica dos trabalhadores. Então, essa é uma possibilidade muito boa hoje a nível profissional. Mas também se presta para duas outras situações de produção de hortaliças. A primeira é aquela de entretenimento ou de produção do alto consumo, né, que as pessoas podem ter suas bancadas, um cultivo mais simples, mais fácil, né, para tirar seus temperos, suas verduras, né, de uma forma mais saudável, mais fresca. Em outra situação, que hoje está tendendo também a questão da agricultura urbana, de pequenos espaços. Então, se torna muito eficaz esse sistema. Temos um outro sistema também de produção em terrenos, né, em terrenos de cidade, onde já foi muito alterada a questão do solo, não tendo mais aquela fertilidade, mais aquela estrutura natural que a gente possa tirar uma produção, é a formação, então, de canteiros a partir de tábuas ou limitadores laterais. Aqui nós estamos mostrando um sistema com tábuas, então, onde foi colocado apenas areia e substrato, né, e durante dois, três anos já estamos produzindo dessa forma. Então, sempre com os princípios de irrigação, princípios do controle biológico, da fertilização, e assim o produtor pode produzir, né, na sua região, um terreno baldio ao lado, né, apesar do solo não ser mais tão fértil naturalmente, a sua produção de subsistência ou de entretenimento, conforme quiser. Dia 1º de outubro é comemorado o Dia do Idoso, e nesse ano, passando por uma pandemia, convidamos um médico geriatra e clínico que atua no município de Serafina Corrêa para trazer um recado importante para quem vive na chamada melhoridade, para que tenham uma vida mais saudável e com mais qualidade. Eu me chamo Roberto Mauro Arroque, eu sou médico formado há 46 anos, sou geriatra e sou clínico. Trabalho em Serafina Corrêa e ainda me ocupo bastante, apesar de ter 70 anos. Então, nós, idosos, temos que ter algumas coisas em consideração próxima, especial. Tipo assim, o que nós podemos fazer diante da vida, diante da pandemia, diante do que vem depois da pandemia, dentro do resto de nossas vidas, nós temos que fazer aquelas coisas simples que a gente nunca deveria ter deixado de fazer. Levar uma vida mais natural possível. Ou seja, lembrar que a alimentação é uma coisa muito séria. A alimentação, quanto mais próxima da fonte do alimento, melhor. Alimento feito em casa, comida de verdade. Para o idoso é muito importante. Lembrar que verduras, legumes, frutas são coisas muito importantes. Carne tem que ter não muita gordura, o menos que se pode, sal o menos que se pode, açúcar o menos que se pode. Essas são aquelas coisas básicas. A preferência é fazer coisas com ingredientes e não comprar prontas. Sempre que possível, pelo menos. O bichireto, um pouco de vinho, dependendo da qualidade do vinho e da quantidade que se toma, na refeição, de preferência, ele é algo até favorável. Mas é algo, como todos nós sabemos, pode ter algum dia mais especial, mas, de um modo geral, ele não é para ser abusado. Uma coisa muito importante para o idoso é lembrar do exercício. A gente tem que se movimentar, tem que se mobilizar, faz parte do nosso organismo ficar esperando o movimento. Não estou mais falando em esforço. O idoso não tem que fazer esforço. Ele tem que se movimentar, se mobilizar, se ocupar. Se ocupar o físico. E já que falamos do físico, vai ter uma outra coisa, a cabeça. Temos que manter a cabeça ocupada o máximo possível com as melhores coisas. O idoso que tem o hábito da leitura vai ter uma facilidade. É mais isso aí. Porque a leitura é um negócio que nos vincula ao resto do mundo de maneira muito fácil. agora tem os modernos métodos de mídia também, o WhatsApp. Tudo bem. Eu acho que o idoso pode muito bem utilizar isso aí, desde que não fique viciado naquilo ali. O mundo continua andando fora dos meios virtuais eletrônicos. Esse é o mundo que interessa mais. Conviver com pessoas. A pandemia não deixa, mas a pandemia não vai durar para sempre. Voltar-se a conviver com pessoas. Família. Proximidade de família é coisa muito séria. Família tem que ser o que sempre foi. Família. A nossa cultura e todas as culturas fazem com que a saúde dependa também de um nível de vida familiar adequado. Então, como é que entra o idoso nisso? Bom, nós, idosos, temos que deixar de ser teimosos. Porque os mais novos vêm com novas ideias e eles, não é que eles queiram teimar. A gente diz que eles são teimosos com as novidades. A verdade é que eles estão certos. Lembrar que, sim, eles também têm pelo menos 50% da razão. Então, cedendo pelo menos 50%, se nós, idosos, não aprendemos a ceder em 50%, nós não vamos conviver com as novas gerações sem atrito. Isso não está certo. Não é bom para ninguém. Outra coisa importante do idoso é religião. Sim, a crença, a religião e a prática religiosa são muito importantes. É muito importante para a saúde e também para a vida em comunidade, em sociedade. A gente se aproxima quando vai à missa, quando vai à igreja, não importa a religião que a pessoa for. A gente se aproxima. Outra coisa também é acompanhar uma coisa da arte. Música. O idoso tem que resgatar a sua música. Procurar cantar, se ocupar, formar grupos, se tem instrumentista. Cantar e tocar é importantíssimo para a saúde. Não é só a comida, o exercício e o remédio. E como é que entra o remédio? O remédio é aquilo que todo mundo já sabe. Não vamos aceitar remédio porque o corpo idoso já não aceita mais certos medicamentos ou não aceita as doses que a gente tomava quando tinha 20 anos. Aí tem que ser com o médico, né? O idoso é de tempo em tempo sem comparecer a ser o médico. Alguns acham que nunca vão ficar doentes, às vezes já estão. E, de um modo geral, então, eu acho que tem que ser vista a vida com naturalidade e com esperança, porque não é por ter uma certa idade que o mundo está para terminar. Não. A gente não faz ideia de quanto vai viver. Como a vida é uma dádiva, nós temos que reconhecer a Deus todo dia por essa dávida, tentando fazer o melhor dela e também preparando-se como se a gente fosse viver sempre. Não para fazer planos ambiciosos, mas para fazer coisas normais. Então, como eu falei, eu não ia ensinar ninguém a inventar a roda de novo, nem fazer mágica, mas sim, tem maneira de viver de forma saudável, agradável, com bom convívio, com a consciência tranquila, mesmo quando as décadas da nossa certidão já estão em um monte muito elevado. No próximo bloco, a receita que foi apresentada na transmissão da Cozinha Show na Expo Interdigital 2020. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho